E aí pessoal, tá começando o novo Oficina DIY E não acabou ainda não, essa semana tem mais um vídeo esse aí pra vocês Hoje iremos fazer duas poções e duas outras substâncias do mundo de Harry Potter Que vocês vão ver, durante o vídeo vocês vão tentar adivinhar o que é, beleza? Eu vou falar só no final E esse vídeo tá em parceria com o canal Saga Maníacos Clique aqui do lado, vai ter uma imagenzinha aqui do canal Clica nele e você vai ser redirecionado E lá eles vão ensinar a fazer a varinha mágica do Snape, né? Então tá bem legal também, eu já conferi, tá bem legal Então vale a pena ir lá Se vocês gostaram, se inscrevam no canal dela também, ok? E esse vídeo é meio que um especial Porque é uma homenagem ao ator Alan Rickman Que é o ator maravilhoso que deu vida ao Snape, né? O personagem do Harry Potter Que foi um dos melhores personagens É um dos personagens que eu mais gosto do universo do Harry Potter E que só ele conseguiu, tipo assim Teve outros que conseguiram dar vida ao personagem mais igual ele Eu acho que não teve outros que conseguiram Ele foi o que mais se aprofundou Era o único que sabia realmente o final do seu personagem lá na série Então ele foi o que melhor pra mim Interpretou um personagem do livro, ok? Então, olha aí mais ou menos como é que ficou E tenta adivinhar aí Que poção e que substância iremos fazer hoje? Ao todo são quatro Olha aí Para começar a poção Irei utilizar esse vidrinho pequenininho Se você não encontrar Desse tamanho pode usar diferente Ao seu gosto Não tem importância Para começar iremos usar essa cola para EVA Ou cola de isopor Para usar como se fosse um gel por dentro Vai ficar bem legal Primeiro eu coloquei só o fundinho Coloquei a tinta azul E mexi bastante Pode pôr em média três a quatro gotas Vai ficar bem escuro mesmo Mas depois que você fazer isso Vai adicionar mais cola EVA até lá em cima Ó, tá vendo? Ela meio que dá uma dividida Mas não tem importância Ela vai ficar azul depois Apenas queremos o efeito de escuro embaixo E mais clarinho em cima Coloque um pouco de glitter, ó Eu usei esse glitter neon Que ele é branquinho mesmo E misturei toda a parte de cima Ele vai descer depois também pra baixo Não tem importância Vai ficar bem legal Vai ficar um efeito bem bacana E esse aí é a nossa poção Azul É só passar um pouco de cola EVA também na rolha Tampar e pronto Tá finalizada essa parte É bem simples Você vê que eu não tenho muito segredo pra fazer as poções É o Alpsbane Pote, tá na descrição do vídeo já os adesivos É só pegar e baixar E colar O próximo vai ser a poção que tem a cor vermelha No caso, o vermelho que eu tô usando É um vermelho natal Que ele é um vermelho um pouco mais escuro Não é um vermelho clarinho Então o esquema é o mesmo do azul Nós iremos colocar o fundinho Colocar três folhas Olha lá Adicionar E vê que ele vai subindo Não precisa ser tudo Deixa um pouco ainda livre Sem nada Olha lá O efeito que vocês já dão pra perceber Colocar um pouquinho de glitter Mexer E depois ele vai ficar todo homogêneo É só agora que ele fica assim Não se assuste no começo É assim mesmo Mas depois ele vai misturando sozinho com o tempo O terceiro Que é o das pedrinhas Da de cabra A gente vai colocar as pedrinhas preta e branca O máximo que você achar preta e branca E adicionar a cola por dentro Também Você vai perceber O besoar, o adesivinho O mesmo esquema dos outros E o outro É simplesmente areia Com corante amarelo Não tem nenhum segredo nem nada E ele vai ser o nosso Workcap O podworkcap O pessoal bem simples Não tem segredo E fica bem bacana no final Confere aí bem de pertinho E aí pessoal Adivinharam que poção E que substâncias é essa que fizemos? Não tem problema Vou falar agora A primeira que vocês viram no vídeo aí É o Wolfsbane Ou a poção acônita Ela era preparada pelo professor Snape Para o Lupin Quando o Lupin se transformava em lobisomem E essa poção fazia com que ele se acalmasse Em forma de lobo ainda Então ele ficava mesmo em forma de lobisomem Ele ainda conseguia se controlar Então é uma poção Diretamente do Snape E essa daqui é a poção Peperup Ou poção estimulante Ela é uma poção feita para poder Te dar mais energia E te dar vontade de fazer mais coisas Se você estiver desanimado no dia Essa é a poção que você precisa Essa aqui é a substância Besoar A Besoar na verdade são pedras Tiradas dentro da cabra ou do cabrito Que são usadas para envenenamento Até já foi usada no Rony Em uma parte aí do livro É bem legal também E um pouco menos conhecida É o pó de Wartcap Ela é um pó extraído de uma planta Que se chama Wartcap E ela provoca irritação nas pessoas Deixa as pessoas irritadas Então é uma substância que proporciona essa sensação Ela apareceu no sétimo livro Se vocês quiserem dar uma procurada E no livro e tentar achar ela Beleza? Bom pessoal Se vocês curtiram As nossas duas poções E duas substâncias Do mundo de Harry Potter Deixa sua curtida aí no vídeo Comenta aqui o que você achou das poções Comenta o que vocês querem que fazem mais No mundo de Harry Potter Que a gente vai estar vendo A gente vai estar estudando Para ver o melhor jeito de fazer E principalmente Se você não é inscrito Se inscreva agora Tem muitos vídeos do Oficina DIY E do Culinária Geek aqui no canto Só apertar na bolinha Beleza? Então é isso pessoal Até mais E do Culinária Geek aqui no canto